Mais uma atualização para vocês, esse aqui é o ficus mata-pau. E qual foi o problema desse ficus aqui? Foi aquele crescimento, foi aquele mais de um mês e meio aí, sem nenhuma intervenção. A planta cresceu muito, deu muita energia para esse ramo aqui e acabou até secando alguns ramos internos. Bastante coisa de ramos internos, vou mostrar para vocês. Olha os raminhos aqui, né? Esse galho inteiro aqui, acabou secando. Aqui também, acabou secando um galho importante. A estrutura se perdeu bastante, assim, na minha visão. Até esse galho aqui inferior secou muita força, muita energia para os ramos. Agora eu vou fazer uma poda aqui nele, uma poda de reestruturação, de voltar a ganhar essa capacidade de ter uma ramificação fina um pouco melhor. Bora para o trabalho. É, a galinha seca, sequinha, sequinha. Olha só que interessante essa raiz aqui, ó. Aproveitar ela aí. Deixa eu fazer um caminho para ela aqui. Todas as cicatrizes aqui atrás dessa planta fecharam razoavelmente bem, ó. Está bem legal mesmo. Alguns galhos aqui, já que eu perdi, já vou poder, já posso baixar eles um pouquinho mais. Que acabam não compensando, né? Então já faço o ajuste necessário e deixo na altura que eu vou querer. Atrás tem as galinhas que eu preciso aramar. Não interessou muito, mas também fechou toda a cicatriz. Achou. Aqui, aqui mesmo a gente vai precisar desse galho aqui. Sem chance, sem esse galho aí, a planta não vai ficar legal. Não adianta, vou botar minha luva de corte, anticorte. Mexeu com faca, não é comigo. Eu já boto a luva anticorte. Olha, eu nunca realizei esse tipo de técnica, mas o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz esse trabalho aqui, ó, esse corte. Com a faca. E nesse corte aqui, agora eu vou raspar o galhinho nas duas laterais. Vou encaixar no meio dele, no meio ali e vou colocar um alfinete. É a primeira vez que eu faço esse tipo de técnica. Será necessário que você faça um corte limpo. Um corte limpo nesse formato. E do outro lado, onde você vai encaixar, o outro corte limpo. São dois cortes limpos, onde você vai encaixar lá. Então vai entrar contato o câmbio desse lado e o câmbio do outro lado. Então, a ideia é colocar câmbio com câmbio pra facilitar e acelerar o processo de enxertia. Era melhor se viesse de lá pra cá, já ficava no jeito. Mas não nasceu nada. Nesse sentido, vai ser aqui, então. Fui buscar esses alfinetes aqui, ó. Só que são muito grandes. Vou dar uma cortada. Agora que eu fiz esse processo... Tá aqui, show. Vou encaixar bonitinho aqui, velho. Mas é um enxerto, de certa forma. Tentei casar câmbio com câmbio. Não sei se... Não ficou muito legal, porque o fixo não é uma planta lisa, assim, sabe? O corte não ficou liso. Eu acho que eu devia ter uma ferramenta um pouquinho mais afiada, um estilete. Teria facilitado esse processo pra mim. Ficou assim ali. E esse galho vai ser o nosso primeiro galho que tanto falta. Claro que vai precisar de uma curva muito boa. Mas a gente tenta fazer um brotinho aí, senão a gente enxerta de lá pra cá uma outra coisa. A gente tenta uma outra saída. E vamos evoluindo a planta. Tem esse galhinho aqui que eu vou manter, porque... Olha só, foi nesse galhinho aqui, ó. Que embaixo dele saiu essa raizinha. Então, por enquanto eu vou manter ele. Só pra aproveitar essa raiz aqui. Pra melhorar um pouco mais ainda esse estilo desse fixo niagari aqui. Após finalizar o processo, não esqueça... De incluir aí... A pasta cicatrizante... Nas duas laterais. Eu gosto muito dessa planta aqui, desse estilo. É uma planta bem diferente de todas que eu costumo ver por aí. É uma planta que eu tenho um carinho especial. Só faltou ter esse cuidado aí nesse um mês e meio que eu fiquei afastado sem mexer nela. Deu um probleminha meio grande. Mas agora daqui pra frente é manter o cuidado. Que vai ser só sucesso com esse fixo aqui. Eu gosto da textura da casca dele, dessa planta aqui. É um fixo diferente. Diferente mesmo, assim. Passar uma escovinha e deixar bastante tempo ali num lugar que pegue mais sol. Esses musgos e esses lequins acabam morrendo aí. Só fazer a rega aqui, não regar na parte superior. Eu aproveitei e acabei tirando também um galho mais grosso que saía aqui. Que não condizia com a connicidade da árvore. E o outro galho muito grosso aqui também. Se tiver algum brotinho aparecendo, eu vou precisar pra compor esse lado aqui, tá? Mas no momento eu já retirei aqueles dois galhos, né? Que não seguiam a connicidade. Eles estavam bem grossos. Não estavam condizentes com essa área aqui. Esse galho aqui, ó. Um galho muito grosso mesmo. A ideia de incluir essa árvore aqui num caixote maior, tirar desse vaso, ainda tá válida. Eu só não consegui comprar madeira pra fazer os caixotinhos, tá? Eu quero engrossar muito esse galho aqui, como esse outro galho aqui. E um caixotinho ou uma bacia maior vai fazer toda a diferença pra aumentar a velocidade desse processo. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, não deixa de escrever aqui nos comentários. Ajuda muito o canal tá crescendo. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.